Olá, tá começando mais um Unicast, eu sou Fabiola Fiorentino, a gente tá aqui apresentando o podcast da Unifev, pois é, a nossa faculdade ganhou um podcast cheio de pessoas especiais, interessantes, para a gente falar um pouquinho sobre educação superior, sobre essa escolha do jovem, né, meu Deus, tenho 18 anos e já tenho que escolher o que eu vou ser para o resto da minha vida, poxa, que difícil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com muita gente bacana aqui da Unifev, esse programa ele tá sendo transmitido também, além do nosso canal no YouTube, pela TV Unifev, e a TV Unifev atinge aí mais de 300 mil pessoas da nossa região, diversos municípios, são super bem-vindos aqui, então a nossa live é transmitida para todos esses municípios, e também no nosso canal do YouTube, e ó, já vou contar para vocês, essa plaquinha que tá aqui atrás de mim, a gente ganhou do YouTube Internacional, muito chique, muito. A TV Unifev recebeu, porque a gente atingiu 100 mil inscritos no nosso canal, então muito obrigada a você que ainda não segue a gente, vai lá, inscreva-se no YouTube, no canal da TV Unifev, acione o sininho lá, para que você receba as nossas notificações, é esse o nosso recado inicial, e agora então eu vou apresentar minhas convidadas maravilhosas, aqui comigo, super queridas, dos seus alunos, né, dos seus cursos, e a gente gostaria de começar então, aqui pela Mari, que eu chamo todo mundo pelo apelido, Mari, 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 conta um pouquinho o que é você. Olá, muito prazer estar aqui com vocês, eu sou a Mari-Anne Barbará, eu sou coordenadora do curso de Engenharia Agronômica aqui na Unifev, e estou na instituição há cinco anos. Cinco anos, novinha, quase. Quase, muito bom. E você, Ana? Olá, muito bom estar aqui, poder participar, né, do Unicast, meu nome é Ana Paula, então eu sou coordenadora do curso de Fisioterapia aqui da Unifev, e eu estou aqui na Unifev há 13 anos como docente. 13 anos, pois é, e aí, Lu? Olá, eu sou a Lúcia Menóia, estou aqui há 12 anos, e como coordenadora há um ano. Muito bom receber vocês aqui, mais uma vez, muito obrigada. Vocês já tinham participado de algum podcast, ou acompanham algum na internet, assistiram algum? Sim, acompanhar, normalmente a gente acompanha vários, né? É, que legal. Já assisti vários também. Também, eu falei em outra mesa que eu não sabia que eu queria apresentar um podcast, até apresentar um podcast. Porque é divertido, menina, você conversa, cada um fala um pouquinho, né? É muito legal mesmo. E aí, vamos então começar aqui pela agronomia, engenharia agronômica, na verdade, né? Isso, Mari. As duas denominações contemplam aí o curso, quanto a engenharia agronômica, quanto a agronomia. E é muito legal, a TV Unifev já esteve em várias atividades da agronomia, né? E vocês põem a mão na massa mesmo, né, Mari? Conta um pouquinho assim. Esse é o objetivo, né? É um curso bastante prático, né? Então, a gente, existem muitas áreas de atuação, então a gente tenta procurar atuar em todas essas áreas, né? Nós temos um time de professores, assim, muito jovens, muito atualizados, com bastante tecnologia. Então, a gente sempre tá arrumando alguma coisa pra fazer, bem divertido. Você se formou aqui na Unifev ou... Eu me formei na Unicastelo e a pós-graduação mestrado eu fiz no Instituto Agronômico lá em Campinas. E aí, veio pra Votu? Aí, voltei pra Votu, que minha família é da região, né, de Valentim Gentil. Show! Voltei do mestrado e entrei na Unifev pra contribuir um pouquinho aí com os nossos alunos. Bacana. Conta um pouquinho dessa estrutura que a agronomia tem hoje pro aluno, pra praticar, né, essa profissão, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa legal. Tem horta, tem curral, tem um monte de coisa. Sim, temos... A gente tem uma parceria com a ETEC, né, Freia Arnaldo Maria de Itaporanga. Então, nós desenvolvemos muitas atividades práticas a partir de campo na ETEC, né? Aproveitando a estrutura, aproveitando todo o campo que eles têm. E eles têm uma infraestrutura também bastante importante pro curso, tanto pra agronomia quanto pra veterinária. Além dessa parceria com a ETEC, nós também temos muitas parcerias com empresas da região, né? Então, máquinas... Lojas de máquinas e implementos, lojas de insumos, produtores rurais. São todos parceiros do curso. Então, a gente desenvolve muita aula prática, a gente leva os alunos pra eventos, nós levamos alunos pra visitas técnicas fora, né, da nossa região. Por exemplo, a Grichon, Ribeirão Preto. A gente leva pra visitar outras cidades que têm alguma atividade voltada ao agronegócio. Então, é bastante movimentar. Um ano não é suficiente pra gente fazer todas as atividades. Quanto tempo tem o curso? São quatro anos ou cinco? São cinco anos, né? Um curso noturno, então são cinco anos. É um curso... Já tem, acho que, quatro ou cinco turmas formadas. A gente tá formando, acho que, a quinta ou sexta turma. Não me recordo agora exatamente. Mas já é um curso que se estabeleceu, né? Então, os nossos egressos voltam pra nos falar, nossa, estou muito bem empregado, né? Tem essa interação. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? Estamos formando bem, estamos empregando, estamos mudando o cenário aí do agronegócio na nossa região. É uma região muito rica nessa área, né? Muito forte, muito forte. Eu imagino muito forte. E quais seriam as oportunidades hoje no mercado, Mari, pra quem é formada em engenharia agronômica? Com o que eu posso trabalhar? Porque é muito amplo, não é? Sim, é um leque de opções, né? Eu posso trabalhar numa revenda, né? Orientando ali a parte de aplicação de produtos fitossanitários. Eu posso trabalhar em campo, na parte de extensão, apoiando o produtor rural, dando assistência pro produtor rural. Dentro de empresas, a parte de comercialização de produtos, em cooperativas, manuseio de produtos, conservação dos alimentos. Assim, uma área ampla, né? Desde parte de engenharia de máquinas e implementos, até a parte de irrigação, projetos de irrigação, partindo pra parte de fruticultura, produção de mudas. Assim, parte de sementes, como conservar sementes, como produzir sementes. Um campo de produção de sementes é diferente de um campo de produção de grãos, que vai pro nosso consumo. Então, assim, são amplas as possibilidades, né? E, além de tudo, a gente também tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Com certeza. Então, não adianta a gente produzir, ter produções elevadíssimas, e a gente poluir o meio ambiente. O agronegócio hoje, o meio ambiente, caminha muito juntos, né? É, muito preocupados, né? E existe essa crítica, né? Existe, né? Tem essa crítica. Mas, se as pessoas conhecessem melhor a área, iam ver que a nossa preocupação com o meio ambiente, ela supera a produtividade, ela supera qualquer motivo. Por quê? Se a gente não cuidar bem da nossa casa, como que nós vamos viver nela? Um não vive sem o outro, não tem jeito. É, é uma crítica infundada, né? Exatamente. Vou cuidar do solo. O solo é a nossa base. Como que eu não faço uma conservação adequada do solo? Como que eu vou produzir nesse solo ao longo dos anos? Então, não é só produzir, é cuidar para sempre ter. E a gente entra naquele fator. Segurança alimentar. Não é só a questão de um produto ter resíduos químicos, né? Que a gente está consumindo, lógico, tem vários aspectos que a gente envolve nisso daí. Mas a segurança alimentar também está com a disponibilidade de alimentos. Por quanto tempo eu vou ter disponibilidade de alimentos? Pois é. Isso tudo a gente tem que pensar. E é pensado dentro do curso, né? E a região é muito forte no agronegócio, como a gente falou. Então, é isso que você disse. É um mercado muito aquecido. Com certeza, o formando em engenharia agronômica, não fica desempregado. Logo, logo, ele tem uma oportunidade no mercado. Exatamente isso. Na verdade, o Brasil é muito forte com a agricultura, agronegócio, né? A nossa região é também uma região muito forte. Mas a maioria dos nossos alunos vão embora porque falta profissional qualificado no mercado. Verdade. Por mais que tenha muitos agrônomos sendo formados todo ano, ainda falta. Pois é. A gente recebe vagas de emprego e a gente não consegue repor profissionais porque os que saem já saem empregados. Tá aí, muito joia, muito joia. Então, é a própria cidade, né, talvez? O estágio, dá pra fazer logo no comecinho o estágio? Geralmente, a gente pede pros alunos começarem a procurar estágio a partir do segundo ano. Só que a demanda pra estágio também é muito grande, né? A gente tá colocando aluno desde o primeiro ano também pra estágio. Que legal. E eles procuram também. Eles já entram no primeiro ano ansiando aí pro estágio, ter contato mais com a área. É muito bacana. A Unifev tem todo o núcleo de estágio, né? Que é o Unistágio, que faz esse direcionamento, esse acompanhamento. Então, é muito joia. É do começo ao fim aí, ajudando e apoiando esse aluno. Com certeza. A gente acompanha desde o primeiro ano até depois de formado, né? Legal, Mari. A gente sempre tá em contato com os alunos. É bem bacana. É isso aí. Muito bom. O curso é muito legal mesmo. E outra área também muito aquecida é a fisioterapia, né? Eu não sei, Ana, se tem a ver com pandemia, o que que acontece. Mas, assim, é uma área que é bastante aquecida. O curso de fisioterapia da Unifev é muito reconhecido, né? Sim, é. O curso de fisioterapia aqui na Unifev é tradicional. Nós já temos mais de 20 turmas formadas, né? Mais de 20 turmas? Mais de 20 turmas. Então, ele é bem antigo, né? É bem antigo. Antes, o curso acontecia no período matutino. Depois, por conta da procura, né? Ele acontecia no período matutino e noturno. Mas hoje nós estamos só com o curso noturno. Mas os nossos estágios, eles acontecem no período vespertino. Tá, entendi. E aí, conta um pouquinho dessa estrutura, né? Porque a gente sabe que o curso de fisioterapia da Unifev, ele é muito atuante da comunidade. A gente, aqui na TV, sempre mostrando, né? O curso, a clínica. Conta um pouquinho dessa estrutura prática. O nosso curso, né? A fisioterapia, ela tem uma função muito importante aqui na Unifev, na nossa cidade. E na região também. O papel é importante. É importante porque nós atendemos os pacientes de Votuporanga e região. Então, nós temos uma clínica escola própria, onde nós atendemos diversas áreas de atuação da fisioterapia. E nós também, os nossos alunos realizam estágios supervisionados na Santa Casa aqui de Votuporanga. E instituições também, instituições asilares, tanto públicas como privadas. Então, nós temos diversas ações, atividades em vários lugares aqui dentro da cidade. Legal, Ana. E o profissional que se forma em fisioterapia? Ele, né? É um fisioterapeuta, tá, tal. Mas e aí? Onde que ele pode trabalhar? Quais são os campos de atuação hoje? Hoje, aqui na Unifev, nós formamos um profissional generalista. Mas a fisioterapia tem mais de 20 áreas de atuação, né? Então, o aluno, depois que ele sair daqui, ele vai ter a oportunidade de escolher qual a área que ele mais se identificou, qual a área que ele quer realmente atuar e procurar especializações, pós-graduações, para poder se especializar em uma área específica. Mas aqui na nossa clínica, nós atendemos ortopedia, fisioterapia neurológica, nós atendemos também fisioterapia cardiovascular, nós temos uma área que está super em alta, né, da fisioterapia, que é a dermatofuncional, que está direcionada aí para a estética, né? Inclusive, a fisioterapia é uma profissão que está muito contente por conta dessa liberação de protocolos e procedimentos injetáveis para o fisioterapeuta. Foi uma conquista recente, né? Sim, era proibido, né? E recentemente... O fisioterapeuta agora pode... Agora pode fazer... Aplicação de Botox, né? Conta um pouquinho preenchimentos... Isso, tem vários procedimentos, inclusive nós temos uma live agora que as professoras responsáveis da disciplina vão falar especialmente sobre isso. Mas, assim, é uma conquista grande para a fisioterapia, né? Visto que nós já realizamos muitos procedimentos com aparelhos de eletroterapia, com terapias manuais, e foi uma conquista interessante. E aqui na nossa clínica, nós temos a disciplina de fisioterapia dermatofuncional e também o estágio. Então, o nosso aluno aqui, ele sai para o mercado de trabalho apto para exercer, né, lá fora. Ele tem a oportunidade de, dentro da nossa clínica, utilizar aparelhos de última geração, né? Aparelhos de ponta, equipamentos de ponta nós temos aqui na nossa clínica. Então, o nosso aluno, ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. São quantos anos de curso? O nosso curso é quatro anos. Quatro anos, tá. E aí, o estágio, ele começa desde o... O estágio começa a partir do terceiro ano, o estágio obrigatório, né? Mas a partir do primeiro ano, o nosso aluno, ele já tem a oportunidade de fazer um estágio de observação, onde ele vai acompanhar os alunos do último ano, do terceiro e do quarto ano, né? Nas vivências práticas. Nós sempre falamos que é uma forma de fortalecer a vocação, né? Porque, às vezes, o aluno não tem muita ideia do que o fisioterapeuta faz dentro da UTI. Nossa, mas o que o fisioterapeuta faz lá na hemodiálise? E são realidades totalmente diferentes. De repente, o aluno está lá na UTI e aí ele vem para cá, para a clínica, para participar de um procedimento estético ou para atender alguma criança, acompanhar o atendimento de alguma criança com alguma necessidade especial, com alguma deficiência neurológica. Então, são realidades totalmente diferentes. E os alunos do primeiro ano têm a oportunidade de já participar desses atendimentos, já viver isso na prática. Muito bom. E esse aluno, ele pode trabalhar depois de formado em quais ambientes, assim? Conta um pouquinho mais. Seria clínica, ele pode abrir uma própria clínica, ser empreendedor? Sim. Hoje a fisioterapia, né? Ela abre um leque muito grande, uma outra área também que tem crescido, né? É o fisioterapeuta perito. Nós, inclusive, recentemente recebemos busca de ex-alunos pedindo orientações para cursos pós-graduação nessa área. Então, o nosso aluno, ele pode trabalhar em clínicas, ambulatórios, hospitais, spa. Nós temos ex-alunos que estão muito bem colocados em spas, tanto aqui no Brasil, fora, né? Também. E a fisioterapia esportiva também tem valorizado muito o profissional no mercado de trabalho, né? A gente acompanha aí os jogos. Tanto recentemente teve uma fisioterapeuta de um piloto de Fórmula 1, que foi muito bem valorizada lá fora, nos Estados Unidos. Ela recebeu premiações, né? Valorizando a importância da fisioterapia também na Fórmula 1. Então, recentemente, a fisioterapia tem um leque muito grande de oportunidade de trabalho. O fisioterapeuta pode também trabalhar em academias, pode trabalhar com ecoterapia, piscina, né? Que é a fisioterapia aquática. Então, nós temos, assim, um leque de oportunidade de trabalho muito grande. Muito legal. Você me comentou uma vez sobre egressos, né? Que estão aí no mercado de trabalho e estão com muito sucesso. São 20 anos de curso, eu imagino que tenha muita história boa para contar aí, né, Ana? Quem que você pode lembrar, que você pode citar para a gente aí que atingiu o sucesso? Nós temos muitos ex-alunos, né? Muitos egressos que estão bem colocados no mercado de trabalho. Nós temos dois ex-alunos que estão em times de futebol fora do país. Nós temos um ex-aluno que está em Portugal, outro que está na Turquia, né? Como fisioterapeuta esportivo, responsável pelo time, isso é muito bom, né? Para o reconhecimento da profissão e também valoriza o profissional que nós colocamos no mercado de trabalho. Muito, muito legal. Quero entrevistar essa galera um dia. Vamos tentar conseguir, né? Que eles venham. Muito joia. Aqui na própria Santa Casa de Votuporanga, né? Nós temos líderes lá que são egressos aqui da Unifeb, líder de gestão, líder de fisioterapia, né? Isso com certeza valoriza ainda mais a profissão e leva ainda mais o nome da Unifeb, né? Sim, essa bandeira, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Lúcia, então vamos falar sobre pedagogia também, que é uma área também em bastante expansão, né? A gente teve aí uma valorização, podemos dizer assim, né? Depois a pandemia também, a pandemia que trouxe pontos positivos, claro que sofremos muito, mas muitos pontos positivos, vamos só lembrar deles agora, né? Já que passou. E aí me conta, o que a gente pode falar da pedagogia da Unifeb hoje, como diferencial, assim? Bom, a pedagogia, ela aqui da Unifeb, ela é bem diferenciada. Todo lugar que você vai é... É um curso antigo também, né? É um curso de mais de 50 anos, já tem 53, acho que é a 53ª turma que vai ser mais esse ano. Foi uma das primeiras turmas, primeiros cursos. E aí, então, da Unifeb foi pedagogia, né? Ciências contábeis e coisa da pedagogia, né? Então, faz tempo que a pedagogia está aí atuando e você percebe que quando tem alguma contratação, em escolas particulares mesmo, né? Eles dão preferência para alunos, ex-alunos da pedagogia. É interessante, quando vão procurar onde foi formado, né? Eles procuram o pessoal daqui. Então, tem muitas variedades na escola. Nós temos laboratórios que já colocam em prática. São quatro anos. Quatro anos. Quatro anos de curso. O laboratório de pedagogia aqui no Campo Centro, inclusive, é lindo. Sim, ele é enriquecido. Ele é muito rico em materiais didáticos. Nós temos também aulas com crianças que traz de creches no município, né? Então, a gente traz crianças para cá de sexta-feira. Nós temos, inclusive, amanhã duas turmas que vêm, uma de manhã, outra tarde, onde os próprios estagiários preparam atividades diferenciadas para essas crianças de quatro e cinco anos de idade. Muito legal, Lu. E aí, o que mais que a gente tem de diferencial que a gente pode citar aí do curso de pedagogia da Unifed? Nós temos também... Nós sempre tivemos os estágios a partir do quarto período. Hoje, nós temos... O quarto período é o quê? Que ano? O segundo ano. Eu sou da época que era de ano ainda. É o segundo ano. Me dá uma bananada na cabeça. É o segundo ano, eles iniciam os estágios. Mas agora, com a curricularização, eles estão iniciando a prática pedagógica no primeiro ano. Então, eles já estão indo a campo, nas escolas, conhecendo como que é, como que funciona, né? E estão amando. Nós ficamos um pouco preocupados por ser o primeiro ano já ir fazer. Mas eles estão falando assim, não, é isso mesmo que eu quero. Deu para perceber que estou na área certa. Sim, muito legal. Lu, quem se forma hoje como pedagogo, né? Não é só professor, né? Não que só seja pouco, mas eu quero dizer assim, tem muita opção, não é isso? Sim, a pessoa acha, ah, você é professor apenas. Não. Ele pode ser gestor, secretário. Nossa secretária da educação foi feita aqui, né? Formado aqui, né? A nossa pedagogia já dá essa possibilidade de ser diretor, coordenador. Estagiação, tem muita opção também hospitalar. Hospitalar também? O pedagogo hospitalar. Ah, é. São aquelas crianças que às vezes tem que ficar muito tempo internada e a aula fica para trás, né? Então, o pedagogo vai lá e pode estar atuando com essas crianças para não entrar em muita defasagem. O professor, ele sempre foi, claro, conhecido como um herói ali, né? Do ensino e tudo. Vocês acham que a pandemia melhorou ainda mais essa visão que a sociedade tem do professor? A comunidade sentiu a dificuldade, né? De estar colocando todas as atividades em ordem com as crianças. Eles tinham que ter um tempinho para os seus filhos. Então, isso mudou. Eles estão valorizando mais o professor. Gente, porque foi difícil. Foi difícil, né? O que a gente escutava de mãe e pai reclamando de criança em casa. Como é que foi para vocês? Vocês são mães também? Com certeza. Eu imagino que penso, né? Vivi isso também, que nós valorizamos ainda mais o profissional. E entendemos que realmente tem que ter técnicas, métodos e muito conhecimento para ensinar uma criança. Muita paciência, né? Muita paciência, exatamente. Uma carinha ali não é fácil de você estar colocando como faz, né? Então, teve muita reclamação dos pais nessa época. E eu não dou conta de ensinar meu filho como faz. Aham, sim. E hoje estamos sendo mais valorizados nesse sentido. Legal, Lu. E é importante também a gente falar dessa questão do município de Votoporanga em si, A rede municipal é muito bem estruturada. Até onde, até o meu conhecimento permite, assim, a gente tem escolas muito bacanas. Não é só ensino particular, né? Que está valendo aqui. Eu acho que é legal a gente citar isso, né? O tanto que o município tem oferecido de oportunidades para os professores, né? Sim, eu trabalhei 30 anos no município, né? 30 anos, que joia. E eu tive muito respaldo, muitos cursos de capacitação, sempre atuando. A tecnologia do município também é muito boa, né? E os alunos fazem o estágio lá e sentem essa diferença quando faz aqui ou faz em outra cidade. Daqui é bem equipado. Legal, Lu. Gente, a gente está falando aqui, né? Desse período, segundo semestre, que os jovens já começam a pensar aí em 2024. A gente está com as inscrições abertas para o vestibular. E aí é um período complicado, né? Meu Deus do céu, o que eu vou ser para o resto da minha vida? Para onde eu corro? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, quais são as habilidades, Mari, que a pessoa tem que ter para ela ser um bom engenheiro agrônomo? Do que ela tem que gostar para fazer engenharia? Do sol? Só? O que mais? Na chuva. Na chuva, porque trabalha muito ao ar livre, né? Como é que é o dia a dia aí do agrônomo? É, existem, a gente que já comentou, existem várias áreas de atuação, né? Mas a principal é a campo, né? Como produzir. O objetivo é produzir. Produzir grãos, produzir frutas e tudo mais. Então, precisa ter um acesso, gostar de ter um acesso ao campo, né? Às vezes, pega um solzinho, dá uma bronzeada, é normal, o protetor tem que estar em dia, mas é tranquilo, né? É muito mais campo que escritório, né? Imagina. É, uma das áreas, a maioria sim. Então, a gente precisa, primeiro, ter essa disposição, né? Essa vontade de querer aprender. Por quê? Uma planta lá tem uma praga, uma doença. Se você demorar dois dias para detectar essa praga, essa doença, dificilmente você vai conseguir reverter a situação. Então, o acompanhamento numa área produtiva é, assim, fundamental. Não existe outra possibilidade de você produzir se não tiver um acompanhamento. E por mais que hoje a gente tenha inteligência artificial, agricultura de precisão, monitoramento aéreo, ainda o olhar humano, né? Uma percepção de fertilidade do solo, a percepção do clima, o que vai influenciar, o que não vai ainda precisa de um olhar humano, né? De um agrônomo. Para cursar esse curso, a parte teórica do curso envolve bastante matemática, química, biologia. Ah, matemática entra também? Entra. É uma engenharia, né? É uma engenharia, é verdade. A gente esquece que é engenharia. Então, a gente tem ali, são cálculos específicos, né? Então, por exemplo, um projeto de irrigação, como você calcula, uma análise de solo, como você determina ali uma necessidade de adubo, uma calagem. Então, precisa dar ali de um pouco de cálculo, né? Um pouco assim. Faz parte do curso. Biologia. Eu costumo dizer que a engenharia agronômica, ela não é exata e ela não é biológica. Ela é exata e é biológica. Você precisa dessas duas áreas de conhecimento para estar atuando como engenheiro agrônomo, né? E aí, durante a graduação, obviamente, são muitas disciplinas, muitas áreas. O aluno vê de modo, né? Bem complexo. E aí, depois, ele vai aprimorando no trabalho de conclusão de curso, numa iniciação científica. Ele vai especificando aquele conhecimento, ele vai afunilando, né? Ele tem essa possibilidade. A gente incentiva também, a gente incentiva bastante iniciação científica, experimentos de campo, fase de conclusão de curso, né? O que é bastante importante. Legal. E em físio, Ana, o que eu preciso gostar para fazer fisioterapia? Eu costumo sempre dizer, às vezes o aluno vem, ah, qual a escolha do curso? Eu penso que não só a escolha do curso, mas a escolha da profissão. Sim, é muito mais, né? O que eu quero fazer, quem eu quero ser, né? E é importante eles conhecerem sobre a profissão, as oportunidades de mercado de trabalho. Onde eu quero trabalhar? Ah, não gosto de trabalhar em hospital. Ah, então eu quero trabalhar em uma clínica. Não, mas eu gosto de trabalhar, talvez, mais ao ar livre. Talvez pode trabalhar com ecoterapia, mas... Então, assim, a fisioterapia, ela tem muitas oportunidades, né? De áreas de atuação, de locais de trabalho. Então, o aluno ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. E eu penso que para ser fisioterapeuta, você tem que gostar da vida, gostar de viver, né? E colocar de novo aquele paciente para andar. Gostar de gente, né? Isso. E é muito gratificante. Eu falo que ser fisioterapeuta, a gente receber um abraço, um aperto de mão, ou simplesmente um obrigado por devolver a vontade de viver para aquele paciente. Ah, mas eu não consigo. O que a gente mais ouve no dia a dia... Tem sempre aquelas frases, né? Qual a frase que você mais ouve na sua profissão? Eu costumo dizer que a que eu mais ouço é, ah, eu não consigo. Porque a gente dá um exercício, a gente pede para a pessoa fazer alguma coisa, eu não consigo. E o que a gente mais fala, quando o paciente fala, eu não consigo. E a gente fala, eu acredito em você, você consegue, eu estou aqui e eu vou te ajudar. Porque é um período que a pessoa geralmente, ela está para baixo, né? Ela está negativa, ela não está com aquele otimismo. É difícil você encontrar pessoas otimistas nesse momento, né? É às vezes com dor. Então, o profissionário tem que ser muito paciente, é isso que você falou. Tem que defender e valorizar a vida, né? Isso é muito gratificante, né? É muito gratificante mesmo. Uma criança que está com atraso no desenvolvimento motor, que não consegue andar, você pegar uma criança no colo da mãe e devolver na recepção a criança andando, aquele olhar daquela mãe não tem dinheiro que paga, né? Nossa, deve ser. Quando um paciente começa a fazer a reabilitação com a gente, ele entra na clínica muitas vezes de maca. Não consegue nem ficar sentado. E aí, após algumas sessões, a gente leva esse paciente até a recepção andando. Então, isso é muito gratificante. A fisioterapia, ela dá isso para a gente todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Ou dentro do hospital, ou num ambulatório, ou lá fora, numa piscina. Ou, às vezes, nós podemos também devolver a autoestima, né? De uma pessoa lá na fisioterapia dermatofuncional. Quando, muitas vezes, as pessoas estão deprimidas, tristes, por conta da aparência mesmo física, né? Ah, uma mancha, uma adolescente. Alguma paralisia também, não é? Tem como reverter, né? Um adolescente que está com o rosto cheio de acne, fica triste, deprimido. Então, desde um hospital, a gente coloca um paciente de pé, um paciente para andar, lá na UTI, ainda, às vezes, com traqueostomia, sem conseguir falar direito, sem verbalizar, sem conseguir se alimentar. Nós estamos lá, né? Otimistas na reabilitação e no sucesso da recuperação daquele paciente. E, às vezes, é um adolescente que está com acne, mas, mesmo assim, isso traz para ele uma tristeza, muitas vezes, depressão. E aí, a gente conseguir também reverter essa situação, isso é muito gratificante. Então, em diferentes áreas, em diferentes situações, nós podemos auxiliar a pessoa a devolver mesmo essa vontade de viver, devolver a autoestima, colocar um paciente para andar de novo. É muito gratificante nós realizarmos a marcha, né? Colocar uma criança para andar que nunca andou. Mas, imagina só, uma pessoa que, muitas vezes, está 60, 90 dias hospitalizado, 60, 90 dias que não anda, e ele chega para a gente, ah, eu acho que eu não vou andar mais, será que eu vou conseguir andar de novo? Né? E aí, a gente colocar esse paciente para andar e você vai andando até lá fora, até na recepção, isso é muito gratificante. Cada vitóriazinha, cada passinho, né? É uma vitória, né, Ana? E até em situações que o mundo inteiro espera, né? Então, por exemplo, nós tivemos recentemente na Copa do Mundo, o Neymar teve uma lesão, né? E aí, todo mundo ansioso, esperando para o próximo jogo, para mudar de fase. Quem era o profissional que ia liberar ele para voltar a jogar era o fisioterapeuta, né? Então, foi aquela ansiedade, ah, o fisioterapeuta vai liberar ele para jogar. Então, em várias situações, em vários momentos, o fisioterapeuta tem esse papel muito importante na vida das pessoas, na recuperação, na reabilitação. Uma coisa que me chamou atenção bastante foi, na pandemia, vocês também tinham um trabalho importante de revitalização, né? De recuperação desses pacientes, né? Inclusive, a clínica trabalhou com a Santa Casa, né? Conta um pouquinho sobre isso. Sim, o fisioterapeuta, na pandemia, teve uma atuação muito importante dentro do hospital, né? O fisioterapeuta é um profissional que faz todo o manuseio do ventilador mecânico. Não sei se vocês se lembram, mas era aquela fala, ah, não tem respirador, não tem ventilador mecânico, né? Sim. Então, lá dentro do hospital, o fisioterapeuta que tem toda essa função, né? Nesse processo do paciente lá, hospitalizado, que, às vezes, ele nem sabe que ele está sendo assistido por um fisioterapeuta. E aí, depois que esse paciente saía de lá, né? Ficava, às vezes, 30, 60, 90 dias hospitalizado, foi a pai para casa. E agora? Não consegue andar, não conseguia nem tomar banho, não conseguia ficar sentado. Então, nós tivemos que, aqui na nossa clínica, abrirmos um espaço extra para atender esses pacientes que recebiam alta, porque a demanda foi muito grande. Então, nós abrimos mais dois dias, duas tardes inteiras para atendimento só de pós-COVID. Porque era uma demanda muito grande, uma fila de espera gigante. E aí, nós tivemos que nos reinventar naquele momento, né? Então, nós abrimos um ambulatório específico para reabilitação pós-COVID. Então, nesse momento, a fisioterapia também devolveu aí para muitos pacientes as suas atividades de vida diária, atividade de vida profissional, para o paciente voltar às suas atividades profissionais. Então, nesse momento, nós tivemos um papel muito importante, a fisioterapia, né? Um papel muito importante na reabilitação, na recuperação de muitos pacientes que tiveram COVID. Joia, muito bom. Lu, e agora, pedagogia, me conta. Quais são as habilidades aí? O que esse jovem precisa gostar para ser um bom professor, um bom pedagogo? Primeira coisa, eles vão atuar com criança no início da carreira, né? Mesmo se for optar para ser gestor, diretor, primeiro, os alunos têm que ficar com as crianças. De início, tem que gostar muito, muito de criança, porque eles estão ali em crescimento e precisando de você para tudo. Na parte da educação. Você pega a criança ali que não sabe pegar no lápis, não sabe usar uma borracha, cortar uma tesoura, né? Então, cada evolução que essa criança tem é muito importante. E é uma satisfação muito grande quando você vê que a criança, em vez de pegar no lápis dessa forma, ela já começa a pegar de uma forma correta. Saber usar o caderno, né? Da esquerda para a direita. Tudo isso vai dando uma satisfação muito grande para a gente. Mas precisa mesmo gostar da criança. Acho que é muito difícil quem não gosta de criança, né? Elas são muito carinhosas. Você tem que saber respeitar o momento deles, em cada momento que eles estão ali. De repente, não quer aquela tipo de atividade. E tem em mente que você vai poder retornar nessa atividade em outro momento também. Lu, vamos falar um pouquinho sobre educação. Educação especial. Educação que nem sempre é a educação tradicional. Enfim, você tem uma experiência importante em Libras, né? Você é intérprete de Libras. Já esteve aqui na TV Unifev com a gente, fazendo alguns trabalhos. E é também um caminho interessante para alguns profissionais, né? Tanto da educação especial, quanto do intérprete de Libras. Conta um pouquinho sobre isso. Isso nós temos no currículo, ensino de Libras e também na educação especial. Então, os professores, os alunos, após ter essas aulas, já vão atrás de cursos de especialização nessa área para atender esses alunos. Porque tem muito aluno aí precisando de um atendimento especializado, né? E a Libras é bem aceita pelos alunos. Eles adoram estar aprendendo a Libras e praticando mesmo com aquele aluno que, às vezes, não é problema auditivo. Mas tem um problema de comunicação, uma falha na comunicação. O autista também, às vezes, não consegue se expressar muito bem. E, iniciando com a Libras, tem essa ajuda, né? Para eles começarem a usar a fala. É, muito joia. Vocês lembram da primeira professora de vocês? É tão interessante porque a gente lembra exatamente da primeira professora. Lembra, é bom, né? É muito gostoso, né? Aquela fotinha que a gente tirava, assim, na escola. É, lembra. Exatamente. Colocava a mãozinha. E todas as profissões começam por uma única profissão, né? É, com certeza. Que é o professor. Desde lá da... Muito joia. É uma delícia, né? Lembrar. Eu lembro da minha primeira professora. Você lembra? Como que ela chamava? É, Dona Suzete. Suzete. Ela está até hoje. Eu encontro ela na rua. Eu tinha cinco anos de idade. Faz uma Suzete. Uma Suzete me deu aula. Deve ser a mesma. Deve ser a mesma. Deve ser a mesma. Fica difícil de achar duas com o nome. É, a Suzete. E ela era maravilhosa, encantadora. Nos outros períodos, na casa dela, ela tinha um parquinho feito de cimento. Nós íamos lá e brincavamos. Eu morava quase na frente dela. Então, assim, eu lembro com ela com muito carinho. Essa aproximação que a gente tinha antigamente com os professores era muito joia, né? Eu acredito que é isso que me fez escolher essa profissão, né? É. Por conta da minha professora, de várias professoras que eu tive. Eu tive uma no segundo ano que, inclusive, eu escrevi um poema pra ela. Depois ela até ligou chorando porque foi publicado e tal. Ô Lu, eu queria falar um pouquinho, se você me permite, você já falou outras vezes, então eu sei que você não se importa de falar sobre isso. Tem a sua filha, que ela tem um trabalho muito legal, né? A sua filha, ela é deficiente e é auditiva. Ela é surda, né? Surda, né? Não ouve nada, então. Ela é classificada como surda. Como surda. E você fez esse trabalho de Libras, começou por causa dela. Como é que foi essa história? Isso. Eu tentei com ela a parte de fono, né? Colocamos aparelho. Até 14 anos ela fazia fono. Então, ela pegou pra frente. Ela nasceu surda? Nasceu surda. Eu tive rubéola na gravidez. Ah, sim. E essa rubéola afetou a audição dela. Tá. Ela tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 32 anos. 32. 32. Então, ela nasceu surda e até os 14 anos, por eu não conhecer a Libras, nós procuramos a parte da fonoaudióloga. Não menos importante, mas é o surdo que tem que escolher o que eles querem, né? Então, até 14 anos ela usou aparelho auditivo. Como a surdez dela é muito profunda, então ela não escuta nada. E o aparelho não ajudava na voz humana. E quando nós fomos fazer o primeiro curso de Libras, ela decidiu não usar mais o aparelho. Então, 14 anos. Mas como ela tinha já aprendido a parte fonológica, né? Ela sabe falar tudo, sem ouvir nada. Então, ela tem a fala sem ouvir. Nossa, é difícil assim. É difícil de compreender, né? Ela lê tudo que você colocar, ela lê, ela compreende. Ela fez pedagogia, né? Eu fui intérprete dela há quatro anos. Ela se formou aqui na Unifev, né? Ela se formou aqui na Unifev. E você acompanhou todas as aulas dela, né? Todas as aulas da noite e eu fui a intérprete dela. Depois ela fez a pós em psicopedagogia e pós em Libras. E você também acompanhou as corações. Eu fiz as três junto com ela. Eu já tinha feito essas três, né? E fiz novamente junto com ela para interpretar. E hoje ela é professora, mas é autônoma, né? Ela dá aula... Depois da pandemia ficou mais fácil, então ela dá aula online, ao vivo, para cada professor. Para cada aluno, para quem procurar ela. Inclusive, ela tem alunos de nove anos de idade aprendendo. Que legal. Libras. 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 Ela ensina Libras ao vivo, né? Online, com a própria, com a aluna. Só que só as duas não tem mais junto. Sim. Então, é uma forma de aprender bem. Individual. E são três módulos. Tem o básico, o avançado e o intermediário. Então, ela já está com uma turma no intermediário e já tem uma no avançado. E as alunas estão sabendo falar muito bem. Você precisa ver. Pequenas, né? Que joia. Precisa divulgar mesmo, né? Precisa. É necessário. Está precisando desse profissional. É um profissional muito valorizado hoje, não é, Lu? Muito valorizado. Está tendo essa necessidade até por direito, né? Tem que ter profissionais disponíveis. Como é que está essa questão de... Tem que ter acessibilidade, principalmente em lugares públicos, hospitais. Como que eles vão chegar no hospital e ninguém sabe interpretar um surdo, né? Então, precisa ter acessibilidade. Aqui em Botuporanga, nós temos vários postinhos que têm acessibilidade. Então, como que é? Eles chegam lá, ligam para o intérprete e o intérprete vai. Entendi. Botuporanga está, assim, bem à frente, né? Falta muito, falta, mas... Já tem um começo. Já tem um começo. Isso. Mas, então, tem bastante campo nessa área, porque eu imagino que não tem um profissional suficiente ainda. Tem, tem, sim. Por exemplo, tem, aparece uma grávida no hospital. Ela precisa de um acompanhamento desde o primeiro mês. Então, toda a consulta tem que ter um intérprete, alguém para acompanhar e explicar para o surdo, né? Lu, como é mesmo o nome da sua filha? É, Olivia. Olivia. E ela teve também, ela esteve aqui com a gente, a gente conheceu a Olivia pessoalmente. Ela teve também uma experiência fora daqui da região, também com grandes empresas. Conta um pouquinho sobre isso. Sim, ela teve, ela deu um curso básico, né, para os hospitais. A Santa Casa daqui fez junto com a Santa Casa de Jales. Tá. Então, tinham 40 profissionais da área da saúde, desde o atendente, que precisa pegar nome, rua, endereço. Então, essas coisas eles aprenderam. E foi muito bacana essa experiência. Que legal. Legal, gente. Muito bom. Bom, falando um pouquinho sobre o ensino superior ainda, né, como vocês definiriam a importância de se fazer uma faculdade? Muitos jovens, a gente sabe que hoje em dia são imediatistas, não têm essa paciência de ficar aqui quatro anos, cinco anos, que seja para a sua formação. O que vocês diriam para esse jovem hoje sobre o porquê ainda é importante fazer faculdade? É, a gente está vivendo uma geração diferente, né, das nossas gerações. Então, hoje eles têm uma percepção, talvez, meio retorcida do que seria um curso superior. Muitos chegam imaturos, né? Então, nós temos que trabalhar primeiro a maturidade, a importância, responsabilidade, né? A partir do momento que você se forma, você pega o seu diploma, você é mais um profissional. Você precisa assumir a responsabilidade de um profissional. Então, o que a gente faz? Mostra a importância daquele profissional na sociedade, como você pode fazer a diferença, o que você pode contribuir, né? Porque hoje a gente tem aí, no que estou falando no caso da agronomia, hoje a gente só tem produto no mercado porque existe uma pessoa que está se responsabilizando por aquela colheita, por aquele beneficiamento, chegar na sua casa sem nenhuma doença, sem nenhuma transmissão de uma doença, né? Então, a gente preza por estimular os nossos alunos a terem a responsabilidade de um profissional. E eu acredito que seja nos demais, né? Fisioterapia, como que esse fisioterapeuta vai se comportar, como ele vai contribuir para um profissional, para as nossas crianças, a parte da pedagogia. Então, o aluno, ele só vai saber da importância quando ele, quando essa importância for palpável para ele, né? Sim, com certeza. E o amadurecimento que a pessoa conquista, né, Ana, nesses 4, 5 anos aqui na faculdade, né, como pessoa, né, também. E é muito legal fazer faculdade, né, gente? É muito bom. É muito gratificante, só nos faz crescer, né? A gente aprende junto o tempo inteiro também com os nossos alunos, né? É assim, nós precisamos cada vez mais estimular, incentivar os nossos alunos a virem, né, para a graduação, buscar um curso superior e os que estão saindo a buscarem uma especialização também. Com certeza. E até essa questão do diferencial da Unifev, né, Lúcia? A gente está aqui numa cidade do interior que tem uma faculdade que não deve nada para os grandes centros, né? Não deve mesmo. As aulas aqui são muito interativas, né, uma metodologia ativa, porque eles já vão trazendo as dificuldades que encontram lá nas escolas. Isso é muito importante. E os alunos que começam a... Foi muito importante esse primeiro ano já começar a ir nas escolas, porque eles estão chegando para mim e falando, olha, eu escolhi a profissão certa. Então, eu tenho certeza que esses alunos não vão desistir no percurso do curso. E é muito importante. Essa prática logo no começo, é isso que você falou, né? É importante. De colocar o aluno já direto em contato. Já, isso. Para ele ter aquele já choque de realidade. Fortalecer a vocação dele mesmo, né? É, fortalecer a vocação e ele falar, não, é isso aqui que eu quero e vamos, né? Há alguns dias, o outro que tem algumas interferências na escola, que eles ficam meio chateados, mas no outro dia eu volto e já percebo que é aquilo mesmo que eles querem, que... Às vezes eu falo assim, ah, eu não gostei da atitude do professor. Eu falo, mas o estágio é para isso. Para vocês verem o que vocês não estão gostando na hora que vocês atuarem, ser o diferente. Isso. Profissional diferenciado, né? Porque a educação muda o tempo todo, né? Se inova, né? E se transforma e é assim mesmo. Bom, gente, uma salva de palmas para vocês. Foi super legal. A gente está finalizando aqui essa roda de bate-papo, super interessante, né? A Mariane, da Engenharia Agronômica, a Ana Paula, da Fisioterapia e a Lúcia Menóia, aqui da Pedagogia também. Então, foi muito legal. Muito obrigada, viu, a vocês por terem vindo. Foi muito divertido. Foi muito divertido. Foi nosso, né? Muito legal mesmo. E fica, então, o nosso convite a vocês aí de casa. Compartilhe essa live com jovens que vocês sabem que estão indecisos ou que querem alguma dessas áreas, para a gente tentar ajudá-los nesse momento que é tão difícil. E a Unifev está aqui à disposição. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os cursos, é só acessar o site da Unifev. Ou então vir aqui na Unifev também. É possível conhecer os laboratórios, participar dessa grande estrutura que é a Unifev. Muito obrigada pela sua companhia. O episódio do Unicast de hoje fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri